Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro, quinta-feira, 25 de janeiro. O dia seguinte, a derrota do Glorioso pro Boa Vista, pela terceira rodada do Campeonato Estadual. Em Sacoarema, 1x0 pro time da casa. A exibição do Botafogo, de fato, foi terrível, muito ruim. Embora no primeiro tempo a gente até tenha visto o Botafogo chegar bem pelo lado esquerdo, conseguindo jogadas de linha de fundo, mas a gente pecou demais na execução dos cruzamentos. Foram 54 cruzamentos ao longo dessa partida. E o índice de acerto do Botafogo foi simplesmente ridículo, não tem outra maneira de falar. No fim das contas, até tivemos a posse da bola, o controle do jogo. Mas bola na casinha, só do lado de lá, uma bola parada, acabamos sofrendo o gol e saímos derrotados. Naturalmente, derrotas nessa temporada 2024 vão potencializar um sentimento de raiva que existe, e de forma muito justificada, no torcedor botafoguense. Por exemplo, tivemos André Mazzucco, diretor de futebol alvinegro, sendo vaiado e hostilizado. Isso, inclusive, gerou uma resposta do texto nas redes sociais, uma mensagem direcionada para o torcedor, que já já eu vou trazer aqui para você. Também tivemos declarações do próprio Tiago Nunes, técnico do Botafogo, após essa partida. Duas declarações eu faço questão de destacar aqui, em relação à partida em si, e uma terceira mostrando serenidade sobre a resolução da lateral direita. Tudo isso a gente vai conversar aqui, Fogão, só que antes de mais nada, eu te convido a deixar seu like, a se inscrever aqui no canal, para dessa maneira a gente poder alcançar os 39 mil inscritos. Além disso, te convido a participar da resenha da Hora do Almoço. Por volta de 1h05 da tarde, estaremos aqui ao vivo para poder falar das últimas novidades do noticiário botafoguense. Passado esses recadinhos iniciais, vamos contextualizar todo esse problema envolvendo a saída de campo de André Mazzucco. O diretor de futebol sempre acompanha o time do Botafogo nos jogos, seja no estádio Nilton Santos, seja fora do Rio de Janeiro. Isso é de praxe. Dada a circunstância, diante de tudo que aconteceu e diante de tudo que ainda está acontecendo, como a ausência de certos reforços, o caso Manafá, mais recentemente, que reacende a indignação do torcedor com a figura do André Mazzucco, o dirigente foi amplamente hostilizado no estádio do Boa Vista. E isso, naturalmente, não fugiu a atenção do Textor. Ele, nas redes sociais, está sempre presente nas redes sociais, o John Textor, vocês sabem disso, ele acabou pegando uma publicação que foi realizada pelo canal Fogão do Meu Coração e comentou, mandando um recado para a torcida, que eu faço questão de ler aqui para vocês. Se liga só. Abre aspas. Cada membro da equipe precisa melhorar esse ano. Fazendo uma autocrítica. Proprietário, falando de si próprio, claro. Departamento de futebol. E aí, nessa história, quando ele fala do departamento de futebol, não é só o André Mazzucco. Porque o scout, toda a área de scout, está dentro do departamento de futebol. Existe ali uma hierarquia, um organograma. Treinadores, jogadores, e ele inclui os torcedores. Cada membro da equipe precisa melhorar esse ano. E ele inclui torcedores nessa história. Estamos em 2024, e é hora de fazer uma escolha. Entre o amor e o ódio. Você é um companheiro de equipe que nos ajudará a vencer? E ele faz esse questionamento para o torcedor. Naturalmente, uma mensagem como essa, direcionada para o torcedor, e incluindo o torcedor nessa situação de melhorar esse ano, isso gera uma revolta na torcida botafoguense, que é para lá de justificada. Porque, de certa forma, ou de forma bem direta mesmo, o Texture, ele meio que joga gasolina numa fogueira que já está bem acesa. A maioria da torcida botafoguense ainda não digeriu 2023. Eu entendo que é importante a gente digerir, seguir em frente, sem esquecer. Porque ninguém vai esquecer. Mas ter a capacidade de seguir em frente, sim, considero essencial. Mas respeito o momento de cada torcedor. O fato de eu já ter digerido para poder seguir em frente, mesmo de vez em quando lembrando de tudo que aconteceu, aquele sentimento tão ruim, esse fato não justificaria eu diminuir o sentimento dos outros torcedores. E me parece que o Texture, quando ele dá uma declaração como essa, quando ele publica uma mensagem como essa, ele meio que perde a noção do que que 2023 representou para cada um de nós. Ele até reconheceu que foi um grande trauma, o maior trauma de todos. Ele falou sobre isso recentemente, respondendo o torcedor. Mas respondendo o torcedor, entendendo ser o maior de todos os traumas, para depois incluir o torcedor numa mensagem como essa, porque o seu diretor de futebol está sendo hostilizado, e claro, ele sabe, jogadores também estão sendo hostilizados, vaiados. Aí é você realmente fugir da realidade. É você estar vivendo numa realidade meio que paralela, sabe? Eu não concordo com a atitude do Texture. O momento, sendo muito honesto, é de ficar calado, não responder torcedor em rede social, não mandar recado para a torcida desse tipo, porque a torcida do Botafogo, irmão, fez tudo que estava a seu alcance no ano de 2023. Absolutamente tudo. A torcida do Botafogo deu o seu melhor no ano de 2023. Quem não deu o seu melhor foi o próprio Texture, foi o André Mazzucco, foram jogadores, foi comissão técnica. Trabalharam, se dedicaram, não duvido, mas o resultado está aí para todo mundo ver. A melhor resposta que o Texture pode dar para o torcedor, o melhor recado que o Texture pode dar para o torcedor é trabalhar, conseguir atingir as expectativas da torcida através dos resultados, porque isso vai responder à insatisfação que a torcida ainda sente e ainda vai sentir durante bastante tempo. Inclusive, em relação a isso, vale destacar que o Texture, nessa temporada, ele deveria ter modificado um pouco o perfil das contratações que ele está disposto a realizar. E o que eu quero dizer aqui com isso? Sabendo do que aconteceu em 2023, por que não investir um pouco mais pesado seus 5, 6 milhões de euros em atletas que tenham lá seus 27, 28, 29 anos, mas que já tenham a carreira consolidada? Muito se falou, por exemplo, sobre o Gustavo Scarpa, que estava aí disponível para voltar ao futebol brasileiro. Por que não ir no Gustavo Scarpa? Por que não tentar alguns atletas onde a sua chegada representaria muito para o torcedor? Sabe? O Texture, ele não está disposto a investir essa grana em atletas que têm essa faixa etária. Isso está bem claro. A gente já falou bastante sobre isso aqui no canal. O Ricardo escreveu um artigo super interessante para o blog dele, lá no Fogão Net, destacando tudo isso. Existe um perfil, existe um padrão em relação a investimentos e tudo mais. mas é importante ou seria importante o Texture estar disposto a fazer isso. Se nessa altura do campeonato a gente tivesse aí dois, três jogadores diferentes, mais o Savarino, mais o Jefinho, mais o Lucas Halter, o Barbosa, o John, a torcida estaria com um sentimento melhor. Só que em vez de ir nessa direção, o Texture prefere mandar um recado para a torcida como esse. Mais uma vez, respaldando o seu diretor de futebol, diga-se, não foi a primeira vez. Recentemente, nas redes sociais, ele fez exatamente isso, respaldando o André Mazzucco. E ele faz isso de novo. Ou seja, ele está mostrando para todo mundo qual é a realidade. Você pode não gostar do André Mazzucco, mas ele é o meu diretor de futebol. E no fim das contas, Fogão, quem manda no Botafogo é o John Texture. Goste ou não, é o John Texture. A palavra final é do John Texture. O John Texture não vai agir por conta da emoção da torcida, isso está muito claro, mas isso não significa dizer que ele não pode adaptar aquilo que ele pensa para o futuro do Botafogo. E nessa janela em especial, além de ser mais célebre na busca pelas soluções que a gente precisa para o nosso elenco, seria no mínimo de bom tom ele buscar trazer os dois, três jogadores diferentes. Seria no mínimo de bom tom. Mas, dado o perfil que ele busca desde sempre, não deve ser o que vai acontecer. Enfim, quero saber sua opinião sobre isso, então já deixe o seu comentário aqui. Está aqui embaixo, eu leio todos os comentários, mesmo que eu não consiga responder todo mundo. Beleza? Agora, sobre o Thiago Nunes, Fogão, eu quero destacar aqui o seguinte, duas declarações do treinador, tá, no pós-jogo, e além disso, falar também com você sobre uma declaração do treinador a respeito da lateral direita. Vamos aqui, portanto, olha só, abre aspas, primeiro quero agradecer ao torcedor que esteve aí, nessas condições de chuva, incentivou, esteve presente para apoiar. De forma geral, foi um jogo em que fomos pouco criativos, principalmente perto do gol adversário. controlamos bem todo o jogo, tivemos circulação de bola perto da área rival, mas não conseguimos criar situações claras de gol. O adversário povoou bem, faltou um pouco mais de refino, aquele capricho, né, aquele capricho. Penso que é normal em tempos de preparação, de gramado, que pedia jogo de choque, imposição física. Tivemos o domínio, falhamos em uma bola parada, acabou sendo determinante. Perder nunca está no percurso, nunca nos preparamos para perder, nos preparamos para competir e jogar bem. Jogamos, não permitimos o Boa Vista jogar, impusemos ritmo, faltou criatividade, refino técnico. Mas não podemos perder convicção em relação à condução do trabalho, principalmente nesse momento inicial de temporada. Não é exclusivo do Botafogo perder em estadual. Infelizmente, o clube não tem condição hoje de fazer preparação fora, para não ter essa exposição que é até o certo. Estamos nos preparando nessa competição, nessas condições que não são as melhores, tentando dar o melhor físico, técnico e tático ao time dentro do que podemos fazer. Duas declarações aqui, muito diretas em relação ao que foi o jogo, em relação à preparação do Botafogo. Mas o que mais me chamou a atenção foi a declaração a respeito do lateral direito. O Thiago Nunes disse que temos dois laterais, um está machucado, o outro no pré-olímpico e tal. Não temos laterais disponíveis de fato, mas precisamos de jogador para essa posição, mas temos que ter tranquilidade de escolher bem o jogador que se encaixe. Dezenas são indicados diariamente ao Botafogo. O mais fácil é contratar o primeiro que aparecer, mas não é isso que o Botafogo está buscando, está buscando uma solução que realmente se encaixe. A gente espera que chegue, né Fogão? O Thiago Nunes parece estar sereno em relação a essa questão da lateral. Vai se virando como pode, mas duvido muito que o treinador no seu íntimo esteja tão calmo assim em relação a isso. Enfim, Fogão, esse é o nosso vídeo, quero saber sua opinião, deixe seu comentário aqui embaixo e na hora do almoço volte aqui para a gente poder seguir resenhando. Fechou? Um grande abraço e até a próxima.